— Quem são aquelas pessoas lá fora? — perguntou finalmente. O pai inclinou a cabeça para a esquerda, parecendo um pouco confuso com a pergunta. — Soldados Bruno — disse ele — e secretárias, pessoal administrativo. — Claro que já os viste antes. — Não, não são esses — disse Bruno — as pessoas que eu vejo da minha janela, lá ao longe dos barracões, todas vestidas de igual. — Ah, essas pessoas — disse o pai, meneando a cabeça e sorrindo ligeiramente. — Essas pessoas, bem, nem sequer são pessoas, Bruno. Bruno franziu o sobre-olho. — Não são? — perguntou, não tendo a certeza do que o pai queria dizer com aquilo. — Bem, pelo menos no modo como nós entendemos o termo. — A CIDADE NO BRASIL — A CIDADE NO BRASIL Obrigado.